Aprenda a bloquear o bootloader novamente, dispositivo Xiaomi Mi A3 e qualquer outro dispositivo Xiaomi que tenha o Android onde. E volte a usar aplicativo de segurança no seu smartphone. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sunprom, Locktool e outras licenças digitais. E quando você desbloqueia o bootloader do seu smartphone, ele abre para você uma janela de oportunidades. Você pode instalar ROMs customizadas, desinstalar aplicativos nativos e outras liberdades aí. Porém, alguns programas de segurança deixam de funcionar, como Google Pay e programas bancários. E se você desbloqueou o bootloader ou comprou o seu smartphone com um bootloader desbloqueado e quer bloquear novamente, eu fiz um passo a passo para você fazer no Xiaomi Mi A3 e outro dispositivo Xiaomi que tenha Android onde. Então, muita atenção porque esse passo a passo é para você que tem Android onde ou Mi A3. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que semanalmente eu trago vários vídeos para você relacionados à manutenção do smartphone. Então, se inscreve no canal porque toda semana tem vários novos vídeos. E também, se o vídeo te ajudar, se o vídeo for útil para você, se você gostar do vídeo, deixa o like, porque assim eu produzo mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos fazer o bloqueio de bootloader de Mi A3 Android One. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer esse procedimento, agora que você quer bloquear o seu Mi A3 ou o dispositivo Xiaomi que tem Android One, do que você vai precisar? Você vai precisar aí da pasta desbloquear e bloquear Xiaomi Android One. Vou deixar o link na descrição para você. Você precisa ter também instalado os drives, já vou fazer com você aqui na sequência, os drives que vão ser instalados. E o seu dispositivo, atenção, muito importante isso aqui agora, o seu dispositivo precisa estar com a ROM Stock. Ele não pode estar com a ROM personalizada, ele precisa estar com a ROM Stock, a ROM oficial Xiaomi. Se você fizer ele com a ROM customizada, com certeza ele vai brincar. Vamos aí para o computador primeiro, desbloquear e bloquear. Está aqui, vou deixar menorzinho aqui um pouquinho, aumentar para você poder acompanhar também aí o dispositivo do lado. Fica fácil de entender tudo. Então vamos aí. Aqui eu tenho o bloco de bloquear e tem o bloco de desbloquear. Então você vai usar o bloco de bloquear. Bloquear são quatro etapas aí. O dispositivo sempre vai estar no modo Fast Boot. Então vou lá no dispositivo, vou desligar. Desligar. Vou colocar, só iniciar um pouquinho o dispositivo aí para você ver. Um Locket, olha aí o cadeadinho aberto. Um Locket, o dispositivo está desbloqueado. Tá ok? Então vamos colocar no modo Fast Boot. Volume para baixo e botão liga e desliga simultâneo. Entrou em Fast Boot. Ok, é isso que eu preciso. E aí eu começo aqui a instalação dos drives ADB. Então vamos lá. Se você ainda não tiver os drives ADB, você vai desconectar o dispositivo do cabo. Então eu vou desconectar, porque eu vou instalar os drives. Embora eu já tenha, quero mostrar para você o passo a passo. Então desconecta e agora vamos instalar. Next. Everyone. Next. Pronto. Sim. Dispositivo instalado. Close. Ok. Voltar. Agora que você instalou aí no seu computador, se é a primeira vez, reinicie o seu computador e aí faça novamente. Então atenção aqui agora. Eu já tenho isso aí instalado, então eu já vou conectar no meu dispositivo aqui. Então vamos lá. Bloquear um Flash Slot. É o primeiro. Foi feito o primeiro comando. Pode ver que ele ainda permanece no modo Fast Boot. Não tem problema. Vamos lá. Flash Reboot Boot Loader. Ele vai piscar e voltar para o modo Fast Boot. Geralmente é isso que ele faz. Pronto. Ok. Agora bloquear a terceira opção Flash Reloc. Essa aqui você tem duas opções. Você vai fazer. Pode esperar ele inicializar. Forçar ele entrar no modo Fast Boot de novo. Então bloquear. Iniciou. Vamos ver. Observe que ainda está um Locket. Olha aí o cadeadinho. Apagando tudo. Enquanto vai iniciando aí, eu quero o seu comentário aí. Deixa embaixo o seu comentário. Você já tinha feito o desbloqueio de algum bootloader? Você já tinha feito o desbloqueio de algum dispositivo aí para personalizar? Deixa embaixo aí o comentário. É muito importante a sua participação. Se deu certo ou não deu certo. O que aconteceu. Está certo? Isso vai ajudar também outras pessoas que querem fazer o desbloqueio. É muito importante saber o que está fazendo e fazer com seriedade. O procedimento em si, ele eu considero seguro. Mas você precisa saber o que está fazendo. Fica comigo. O dispositivo está iniciando porque tem um procedimento no finalzinho que eu acho muito importante você fazer para dar segurança no dispositivo. Então fica comigo. Ok. Dispositivo iniciou. Desliga. Desliga. Shoot Down. Vamos colocar agora novamente. Fast Boot. Volume para baixo. Botão liga e desliga. Retorno Fast Boot. Agora 4. Bloquear. Flash Lock. Iniciar. Vamos verificar. Ó. O Locker já não tem mais. Bootloader bloqueado novamente. Olha só. Eresi novamente. O dispositivo vai demorar um pouquinho a inicializar. Fica aí. Vou acelerar esse processo para você porque tem um procedimento que você precisa fazer lá no dispositivo que é muito importante. Olha aí. O dispositivo iniciou. Vou fazer aqui rapidinho as configurações iniciais. Enquanto eu faço as configurações iniciais aí que estão rodando na sua tela, eu quero dizer que semanalmente eu trago vários conteúdos aqui relacionados à assistência de smartphone. Eu tenho muito conteúdo mesmo. Geralmente 4, 5 novos conteúdos aqui semanalmente. Por isso se inscreve no canal, fica atento, ative o sininho de notificação e deixa o like. Porque quando você deixa o like eu sei que aquele conteúdo foi bom e eu vou produzir mais conteúdos para você aí. Então vamos lá. Você terminou de fazer? O que você precisa ficar atento? A segurança dele ainda não está 100%. Você não vai conseguir bloqueá-lo com o conta Google, por exemplo. Então o que você precisa fazer? Você tem que entrar lá nas configurações e ver como é que está o modo desenvolvedor. Aqui dentro do sistema, o modo desenvolvedor. O modo desenvolvedor não está aqui. Então vamos ativar o modo desenvolvedor novamente. Então vamos lá sobre o dispositivo. Então o que eu fiz? Só para voltar um pouquinho aqui para ficar fácil e vou fazer devagarinho para você. Eu vou bloquear, vou fechar o OIM para que ele tenha novamente os bloqueios de segurança como conta Google aí, por exemplo. Então vamos lá sobre o dispositivo. Número de versão. Pronto, agora você é o desenvolvedor. Eu vou voltar. Sistema avançado. Olha só, opção do desenvolvedor não estava aqui. Observe que o OIM está aberto. Tem depuração USB. Deixa eu verificar. Não está, mas o OIM está aberto. Olha aí. Então você precisa fechar. Eu faço isso. Eu fecho. Eu deixo totalmente fechado. Agora, muita atenção aqui porque desbloquear o OIM conforme o dispositivo Xiaomi, o método que você está usando, ele vai pedir sete dias para liberar novamente. Então pode ser que você queira deixar essa opção. Então fiz questão de te mostrar. E aproveitando aí também, eu fiz um outro vídeo em que eu ensino o método. Aqui foi para você bloquear e o método para desbloquear também em dispositivo Xiaomi que tem o Android One. Então o A3 e outros dispositivos aí. Então, clica aqui no card. Eu te espero lá no próximo vídeo. E aquele abraço.